O Ato Conjugal. Capítulo 12 Resultados da pesquisa sobre comportamento sexual Até recentemente a pressuposição geral era de que o casal cristão, ou as pessoas mais religiosas eram tão rígidas ou confusas nas ideias sobre sexo, que o consideravam apenas como uma medida necessária à procriação, e nunca como uma fonte de prazer. Mas sabemos que não é assim devido ao nosso trabalho como conselheiros matrimoniais. Há vários anos já estamos convencidos de que os casais crentes desfrutam de uma vida sexual boa, e em muitos casos, melhor que a média dos casais. Embora muitos dos que nos procuram apresentem este tipo de problema, sabemos que a grande maioria deles não precisa de aconselhamento. Comentários ocasionais e a forma como se tratam um ao outro revelam que levam uma vida amorosa plenamente satisfatória. Os crentes não vivem obcecados pelo sexo, não precisam de ouvir histórias picantes, nem de ler revistas pornográficas, nem de estímulos artificiais para se sentirem motivados um para o outro. Um grande número de fatores nos leva a crer que os crentes desfrutam de uma vida sexual mais feliz. O relacionamento do crente com Deus resulta em maior capacidade de expressar e receber amor, do que o não-crente. O fruto do Espírito Santo o amor, gozo, paz, longanimidade, etc., Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23, remove do coração o fantasma dos ressentimentos e amarguras que destroem o prazer da vida sexual. Além disso, as pessoas que realmente se amam esforçam-se mais para agradar um ao outro, para se informar melhor e tratar um ao outro de forma menos egoística. Isso, naturalmente, tende a enriquecer o relacionamento amoroso. Estão enganados aqueles que acreditam na ideia errônea de que o ideal puritano acerca do sexo se desenvolveu em círculos evangélicos. Na verdade, a moral vitoriana não surgiu entre os estudiosos da Bíblia, mas foi uma reação cultural em uma época de ignorância bíblica. O verdadeiro cristianismo não pode levar a pecha de causador da aridez sexual de muitos casais devido à influência vitoriana, já que a Bíblia sempre visualiza o amor conjugai como um aspecto sagrado e vital de um casamento feliz. Um de nossos objetivos, ao escrevermos este livro, foi justamente realizar uma pesquisa com base nesta questão, a fim de comprovar ou desmentir, de uma vez por todas, nossa tese de que os crentes atingem um plano mais elevado de prazer na intimidade de sua vida amorosa, do que o resto da população em geral. Como já possuíamos milhares de nomes e endereços de casais de todo o país, que assistiram a nossos seminários de Family Life, escrevemos-lhes falando de nossa pesquisa, pedindo-lhes que se comunicassem conosco, caso estivessem dispostos a submeter-se a um teste íntimo e profundo. Dissemos a eles que os dados obtidos seriam computados e utilizados neste livro. 23 mil casais ofereceram-se para se submeter ao teste, mas, na verdade, o número final dos que completaram o trabalho e nolo devolveram foi de 3.377, 1.705 mulheres e 1.672 homens. Organizar todas as respostas foi um trabalho gigantesco. E depois que a pesquisa foi codificada e passada no computador, recebemos cerca de 7 quilos de informação em grandes folhas de computador. E agora, pela primeira vez, tínhamos em nosso poder informações verdadeiras acerca da vida íntima de um bom número de casais crentes, um número suficiente para tirar-se uma base. Ficamos encantados com os resultados, não somente porque vieram confirmar nossa suposição, mas também porque constituíam um valioso volume de informações que provavelmente poderia ser utilizado futuramente por pesquisadores do assunto. Quando preparávamos a matéria para este capítulo, a revista Redubo publicou os resultados de sua consulta a 100 mil mulheres que se submeteram a um teste semelhante. Sem dúvida, a pesquisa dessa revista é a maior já levada e feito neste assunto, e também confirmou nossa teoria de que, as mulheres de convicções religiosas mais fortes parecem reagir melhor, sexualmente, do que as outras de mesma idade, ponto um à conclusão foi extremamente interessante. Uma atitude religiosa positiva quanto ao prazer sexual, que vincula o sexo à realização conjugai, provavelmente tem um considerável efeito sobre as mulheres, para as quais a autoridade religiosa ainda atua como uma força controladora da vida. 2. A razão disso é bem clara, se a mulher entender realmente o ensino bíblico acerca do ato amoroso, sofrerá poucas inibições e desfrutará abertamente das expressões amorosas do marido. Marido. Comparando nossa pesquisa com a de Redubo, tiramos muitas conclusões interessantes. A pesquisa dessa revista foi feita entre casais religiosos e não religiosos, mas antes da publicação dela, não dispunhamos de dados relativos a casais não religiosos para comparar com os nossos. 98% dos que responderam à nossa consulta professaram ser crentes verdadeiros. O grupo que a revista definiu como fortemente religioso, era composto de 20% de católicos e 80% de protestantes, mas não há possibilidades de se saber quantos deles na realidade, haviam tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. As mulheres consultadas pela nossa pesquisa revelam um índice de prazer sexual 10% mais elevado, maior frequência na prática de atos amorosos por mês, e uma participação mais ativa no ato, do que as mulheres por eles denominadas como fortemente religiosas. Portanto, aquelas atingiram índices mais elevados nessas mesmas áreas que a média das mulheres, não religiosas, constatadas pela pesquisa de Redubo. Após examinarmos cuidadosamente os resultados obtidos por essa publicação, descobrimos que os dados por eles obtidos, basicamente, coincidiam com os nossos. As únicas variações foram as porcentagens, o que pode ser explicado pelas diferenças religiosas entre o público misto que eles consultaram, e nosso grupo que era composto predominantemente de crentes. Com base nessas duas pesquisas, sentimos-nos agora bem mais confiantes de que nossa pressuposição é verdadeira, em nossa cultura, os crentes desfrutam mais das sublimidades do ato conjugai, que as outras pessoas em geral. Comparando os gráficos de nossa pesquisa, concluímos que os crentes estão bem mais satisfeitos com sua vida amorosa do que os não-crentes, e os crentes cheios do Espírito tendem a ter um índice um pouco mais elevado que a média dos crentes. Contudo, isto não deve surpreendernos, já que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Quanto mais amor proveniente de Deus uma pessoa tiver para dar ao seu cônjuge, maior possibilidade terá de dar ou receber satisfação na vida conjugai. Esperamos que estes resultados estatísticos façam com que tanto as comunidades cristãs como os conselheiros seculares reconheçam que o relacionamento da pessoa com Deus sempre impliquem em evolução no seu relacionamento com outras pessoas, a começar de seu cônjuge. Outras comparações quando analisamos os resultados de nossa pesquisa, fizemos várias descobertas interessantes. Aliás, essas descobertas foram tantas, que não poderíamos incluir todas neste livro, mas queremos chamar a atenção do leitor para as que consideramos mais importantes. O gráfico indicador do nível de satisfação para pessoas na casa dos 50, talvez confirme aquilo que já mencionamos no capítulo em que abordamos a questão da impotência masculina. Mas a verdade é que à medida que as energias vitais entram em declínio, alguns começam a ter dificuldade no desempenho de sua função sexual, embora poucos homens com mais de 50 anos reconheçam isso abertamente. Vale a pena observar que 81% deles não revelam esse declínio, e esperamos que pelo estudo dos capítulos 9 e 10, que versam sobre os exercícios de queijão e a impotência masculina, muitos dos que o confessaram consigam superar a dificuldade. Outra conclusão que tiramos da pesquisa foi que quanto mais elevado o nível de instrução dos casais, mais eles tendem a separar-se. Evidentemente a filosofia humanística divulgada nas escolas superiores, muitas vezes, destrói a permanência do casal, e afeta até o pensamento dos crentes. Esses dados talvez fossem mais elevados, se não fosse pelo número de pessoas que frequentam universidades cristãs. Infelizmente não procuramos fazer esta distinção em nossa pesquisa. Contudo, mais da metade dos casais que se separaram, fizeram-no antes de haverem se tornado crentes. Portanto, podemos supor que a maioria das separações ocorre entre os que frequentaram universidades não cristãs. Os filhos são bênçãos A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e diz mais, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ficamos surpresos ao constatar, entre os casais que responderam à nossa consulta, uma média de 2,5 filhos por casal. Embora esse índice esteja bem acima da média da nação, esperávamos maior número de filhos nas famílias cristãs. Além disso, foi interessante notar que os casais que não fizeram curso superior tinham uma média de 2,8 filhos por casal, ao passo que aqueles que haviam frequentado a universidade pelo menos por um ou dois anos, registraram 2,5, e os que fizeram 3 ou 4 anos, 2,4, e os que fizeram cursos mais longos, 2,3. Os jovens casais de hoje têm a impressão de que os filhos são um empecilho ao prazer sexual. Alguns se acham tão imbuídos desta ideia errônea, que a apresentam como desculpa pelo fato de não terem filhos, ou não aumentarem o número dos que já têm. Tanto a nossa pesquisa como a de Redubo refutam esta noção. Como diz o pesquisador Levin, o principal ponto que sobressai destes dados estatísticos é que as mulheres que têm filhos contam com as mesmas possibilidades de se satisfazerem sexualmente que as mulheres sem filhos, e as que têm dois ou mais filhos, se satisfazem tanto quanto as que têm apenas um. Em outras palavras com relação à satisfação sexual no casamento, o número de filhos não faz muita diferença. 3. A oração ainda modifica as coisas Sentimos-nos muito satisfeitos ao saber que 67 a 70% dos casais cristãos que pesquisamos oram juntos uma ou mais, vezes por semana. Depois de pregar durante vários anos que a oração modifica as coisas, é muito gratificante para nós saber que ela serve também ao propósito de melhorar as condições de satisfação sexual no casamento. A mentira do sexo pré-conjugal faz muitos anos já que os amorais defensores do sexo pré-conjugal estão incentivando os jovens a obter experiências sexuais com vistas a um melhor ajustamento sexual no casamento. Cremos que a Bíblia e seus eternos princípios concernentes a uma vida mais feliz ensinam que essa prática é danosa. Nossa pesquisa revelou claramente que o sexo pré-conjugal não é necessário, e segundo as estatísticas, pode até atrapalhar o ajustamento sexual. Não fizemos uma pergunta específica a esse respeito, mas indagamos o seguinte, se você pudesse começar a vida de novo, o que modificaria? E a resposta que mais apareceu foi, não teria relações sexuais antes de casar. O aumento do sexo oral durante os últimos 10 ou 15 anos, os educadores modernos têm inundado os dinásios e faculdades com doses maciças de educação sexual, sem acompanhá-la dos princípios e orientações morais necessários. Não nos surpreendemos com o alarmante crescimento do número daqueles que confessaram terem perdido a virtude antes de casarem justamente nesse período da vida. Contudo, temos que lembrar que o grupo observado em nossa pesquisa era predominantemente de gente de igreja, que sempre aprendeu os princípios morais. Sem dúvida alguma, os dados estatísticos seriam mais elevados, se tivéssemos consultado a população como um todo. Isso denota uma triste tendência da humanidade, que estamos certos continuará a crescer, e resultará em mais divórcios e sofrimentos nos anos futuros. Nossas pesquisas indicam que o sexo oral está aumentando hoje, graças à moral educação sexual, à pornografia, à moderna literatura sexual e à decadência moral de nossos dias. Nossos dados são bastante inferiores aos de Redubo, que afirma que entre os casais de 20 a 39 anos é de 91%. Quatro entre esses casais, 40% das mulheres, praticam-no frequentemente em nossa pesquisa 23%, 45% praticam ocasionalmente 25% em nossa pesquisa, e 5% experimentaram apenas uma vez. Somente sete mulheres em 100 nunca o praticaram. Cinco em nossa consulta, 27 pessoas de 20 anos e 25 de 30 anos nunca o haviam experimentado, mas para as de 40 e 50 o índice subiu para 39 e 43%. Obviamente, a comunidade cristã ainda não aceitou unanimemente o sexo oral. A maioria dos conselheiros cristãos mostra-se relutante em condenar ou apoiar a prática, deixando a decisão com o indivíduo. Contudo, parece existir um grande número de crentes que desfrutam de uma vida amorosa satisfatória e feliz sem esta prática. Não estamos convencidos de que o sexo oral esteja tão largamente aceito como a maioria dos sexólogos modernos quer que acreditemos. Até mesmo a pesquisa de Redubo admite que apenas 40% dos entrevistados o praticam regularmente, os outros 60% ficaram entre ocasionalmente e nunca. O que torna essa informação ainda mais interessante é o fato de que esses dados foram colhidos entre pessoas de 20 a 39 anos, e que as mulheres mais velhas o praticam com menor frequência. O artigo não apresenta maiores detalhes, mas nossa pesquisa revelou que 70% das mulheres entre 40 e 49 anos o praticam raramente ou nunca, e as de 50 ou mais revelam abstinência na base de 81%. Concluímos disso tudo que o sexo oral tem recebido nos últimos anos, uma publicidade indevida, levando muitos casais a experimentá-lo, casais que antes não tinham o hábito de praticá-lo. Mas a maioria dos casais não faz dele um substituto do convencional e belo intercurso sexual designado pelo Criador, para ser uma íntima expressão de amor. Estamos convencidos de que nada tomará o lugar do tradicional ato conjugai como principal método de expressão do amor conjugai entre pessoas casadas. Durante muitos séculos, a maioria das mulheres casadas não experimentou orgasmos com mais frequência, e muitas nunca souberam como era um orgasmo. Apesar disso, não houve nelas nenhuma volta contra o homem ou contra o casamento. Elas simplesmente não sabiam o que estavam perdendo. Mesmo hoje, muitas que não o experimentam afirmam apreciar o aconchego, o excitamento sexual e o carinho que o ato amoroso lhes proporciona, e que o sexo lhes dá prazer mesmo sem atingirem o orgasmo. Mas, nos últimos anos, um crescente número de mulheres passou a querer que seu leito nupcial fosse sempre um tanger de todas as suas emoções e culminasse com a suprema experiência sexual feminina, o orgasmo. Nossa pesquisa revelou que a grande maioria das mulheres crentes experimentava o orgasmo na maioria das vezes em que tem relações sexuais, somente uma pequena percentagem não o tem. Os dados obtidos indicam que 81% delas atingem o orgasmo na maior parte das vezes, e 11% o conseguem com frequência. Isso significa que 92% das mulheres crentes, na casa dos 20 anos, que responderam à nossa consulta, revelaram atingir o orgasmo pelo menos, frequentemente. Este é o índice mais elevado fornecido por quaisquer pesquisas, de que temos notícia, o que reforça a tese de que os crentes gozam das sublimidades da união sexual bem mais que as outras pessoas de nossa sociedade. O jogo dos números no sexo nenhum exame das atividades sexuais estaria completo se não considerássemos a frequência com que o ato sexual é praticado. Como afirma a revista Redubo, quando se trata de manter relações sexuais, os americanos parecem preocupar-se muito com os números. Seis já mencionamos anteriormente que a frequência depende de inúmeros fatores, idade, saúde, de pressões sociais, familiares, financeiras e de negócios, ressentimentos, sentimento de culpa, incapacidade de comunicar-se no terreno sexual e muitas outras coisas. Entretanto, as duas pesquisas revelaram que o número de vezes não é tão importante quanto a satisfação. Estamos convencidos de que é muito mais importante proporcionar satisfação sexual ao cônjuge em cada encontro amoroso, do que ganhar uma maratona sexual. Não existe um número certo que poderia ser chamado de frequência normal. Cada casal deve encontrar sua própria média de frequência, na qual se sinta bem, e de modo que possam desfrutar um do outro. E mesmo este índice pode variar depois. Todavia, tanto a nossa pesquisa como a de Redubo revelam que a maioria das mulheres, no fim da casa dos 30 anos e na casa dos 40, praticam menos atos do que desejariam. Aconselharíamos aos maridos a que deixem os problemas de trabalho no escritório ou na fábrica, para que possam passar mais tempo amando suas esposas e tendo prazer com elas. Resumo Estamos muito satisfeitos de que nossa pesquisa tenha demonstrado que durante os longos anos de casamento, os crentes realmente gozam de um relacionamento amoroso mutuamente mais agradável, e que realizam o ato conjugal e com mais frequência e maior índice de satisfação que os não-crentes de nossa sociedade. É um triste paradoxo este, de que tantas pessoas rejeitem a Deus por desejarem buscar a liberdade e felicidade sexual, mas muitas delas levem vidas infelizes, ao passo que os crentes, a quem eles menosprezam ou ironizam por serem excessivamente corretos gozam exatamente aquilo que o não-crente está procurando. Oramos a Deus para que aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo, comecem a entender a verdade de que Ele realmente provoca uma revolução em nossa vida. Quando o Senhor Jesus estava na terra Ele disse, sem mim nada podês fazer João capítulo 15 versículo 5. Obviamente as pessoas podem comer, beber, trabalhar, fazer amor e criar os filhos sem Ele, mas o que Ele queria dizer era que sem Ele, não poderíamos tirar da vida o máximo proveito. Sua presença nas pessoas durante a existência terrena, proporciona-lhes satisfação, desenvolvimento e felicidade. Ele afirmou, eu vim para que vocês, tenham vida e vocês, a tenham em abundância. João capítulo 10 versículo 10. Ele enriquece cada experiência humana, principalmente as relações interpessoais, e nos conduz à satisfação mental, física e emocional. Nenhuma outra pessoa pode capacitar-nos a alcançar todo o potencial para o qual Deus nos criou. Esperamos que este livro, com suas instruções e com os fatos revelados pela pesquisa, inspire o leitor para que leia o capítulo seguinte, e melhore seu relacionamento pessoal com Cristo. Se Ele não estiver participando de sua vida, sugerimos que você não deixe que nada o impeça de recebê-lo. A Bíblia afirma várias vezes que quando as pessoas iam a Jesus, retiravam-se depois regozijando. Você já desfruta dessa vida abundante que Ele veio conceder-nos? Você conhece melhor maneira de se viver?